Nesse vídeo aqui você vai ver como recuperar suas fotos e vídeos apagados do WhatsApp na lixeira Porque sim, o WhatsApp tem sim uma lixeira secreta e eu vou te mostrar agora Vem comigo Se você não me conhece ainda, seja muito bem-vindo, me chamo Erle Oliveira Esse canal aqui é de tecnologia, sempre dou dicas do WhatsApp, aplicativos do mês Então se inscreve aqui embaixo pra você não perder nada Ah, e ativa as notificações, hein? Então galera, pra você recuperar uma foto apagada ou um vídeo no WhatsApp é muito simples É só você ir aqui no seu gerenciador de arquivos Se você tiver um celular diferente, não importa, é da mesma maneira Você vai no seu gerenciador de arquivos Daí você clica em armazenamento interno E digita aqui, ó, na lupa WhatsApp Digitou o WhatsApp e clica aqui em pesquisar, ó Você vai lá embaixo Olha só quanto arquivo aqui Você vai lá embaixo Que você vai encontrar várias e várias pastas Olha só galera, pasta de vídeo do WhatsApp Pasta de stickers, que é as figurinhas, né? Pasta de fotos, é de imagens Olha só, essa pasta aqui de imagens Com 807 arquivos Se eu clicar eu vou ter várias e várias fotos Que eu apaguei da minha galeria Que eu apaguei do WhatsApp também, beleza galera? De grupos, de conversas normais De comunidades Olha aqui, ó, em fotos privadas Mais de quase 3 mil fotos Tenho aqui nessa lixeira do WhatsApp Nessa espécie de lixeira, né? Ah, ele só ocupa muita memória? Obviamente, né galera? Principalmente os vídeos Então se você não quer isso aqui É só apagar, galera Fica a dica aí, apaga Se você tá com problema de memória Eu já até fiz um vídeo aqui Vou deixar nos cards Olha só Quase 500 vídeos Isso aqui gasta muito em memória Mas muito é mesmo Aí se eu quiser As figurinhas também tem, ó Aqui eu vou ter Muitas e muitas figurinhas Mais de 3 mil figurinhas Quase 4 mil figurinhas Todas estão aqui, galera Tem áudios também, ó Áudios que a galera mandou pra você Você encontra aqui, beleza? Aí você vai precisar de um reprodutor Pra reproduzir Você baixa aí Tranquilo Ó galera, uma coisa que eu gostaria De mostrar pra vocês É que vocês sempre clicassem aqui Em visibilidade de mídia E colocasse sim Padrão sim Porque aí Todas as fotos que a pessoa enviar pra você Ou seja um grupo Ou seja uma conversa normal Vai tá ficando salvo Na galeria do celular, beleza? Se você gostou dessa dica Deixa o like aqui embaixo Comenta aqui embaixo Se você já sabia dessa lixeira Muito obrigado pra você Que chegou aqui até o final Eu nunca me canso de agradecer A quem ajuda aí na retenção Ficando até o final, beleza? Muito obrigado Até o próximo vídeo E fui!